Fala rapaziada, bom dia a todos aí, marcação Hulk aí É, o Gordinho terminou de levar alguns peixes ali, vamos dar uma olhada como é que tá a situação aí da rapaziada Vamos aí, vamos aí, tá chegando, olha isso aqui rapaziada Hã? Curvina, chove, espada Curvina de novo, espada Ó o troféu do rapaz aqui É, 4kg é só rápido, não foi não? Olha lá, olha aí rapaz aí Olha rapaziada aí, 1, 2, 3, 4 pessoas, tá cheio demais, mais um aqui Esse é o Matador, olha o que tem aqui rapaziada Olha isso aqui Ah, é pra estrear hein Só pega quem vem rapaziada Cadê o Gordinho, Matador Ah, Gordinho É rapaziada, 4 caixinhas, tem mais uma ali atrás ainda né Tem mais uma aqui, cara não quis limpar É rapaziada É isso aí É isso aí